Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aka, essa é a nossa campanha de Factor Superman Bans Hoje, excepcionalmente transmitida no... Hoje, excepcionalmente transmitida no YouTube, estamos ao vivo no YouTube, obrigado por todo mundo que está participando Uma live completamente excepcional, eu não marquei nada com ninguém, não tem videochamada, nem nada Então, quem está vendo, está vendo em primeira mão, quem não está vendo, vai ter que esperar os episódios saírem no canal Ah, eu estou com problema de minérios de cobre aqui, na verdade Interessante isso aqui, vamos lá, deixa eu... Bom, já tem algumas coisas aqui para repor minério, para algumas perfuradoras elétricas Vamos lá, vamos tentar aumentar a produção, a capacidade de minério de cobre aqui A perfuração de minério de cobre Carvão aqui também não é uma coisa que exatamente me agrada por enquanto Mas está ok Já já nós vamos dar um jeito nisso Ah, por que os senhores estão sem energia? Não deveriam Caramba, que coisa Não deveria de jeito nenhum O cobre que eu estou pegando, acho que está na parte de baixo aqui, né? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Yeah, baby Também, eu tenho quatro perfuradoras pegando cobre Vou destruir isso aqui E legal Agora, deixa eu fazer um serviço direito aqui Olha só minhas perfuradoras, vocês Aqui, legal Um, dois Três Quatro Cinco Seis Seis Aqui também Você pode pegar aqui 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 Vou aumentar bastante a perfuração de minérios de cobre aqui Pra que isso não seja mais um problema Inclusive Já pego aqui Acho que sim, né? Acho que vale a pena Você está no errado Quero você aqui 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 E por último Mas não menos importante Como aqui Legal Vocês Ops Podem subir Você também Oh, não Preciso de pegar esteiras Ah Odeio quando as esteiras acabam Não é legal Nunca é legal Ah Deixa eu já passar alguns postes aqui Quero passar postes Por aqui Tu, 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 tu Legal Colocar algumas lâmpadas Três de cada poste O que é isso? Holy crap Por que o som está tão alto assim? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, galera O som não deveria estar tão alto assim Meu Deus Olha isso Caramba Não sei aqui Não sei aqui Não sei aqui Não sei aqui Atrás desse poste Aqui 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 Por que isso aqui de fato? Não estou fazendo blueprints Será que algum mod meu já está dando problema? Tu, 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 tu Aqui Aqui Legal Agora eu tenho algumas esteiras Vou tentar completar isso aqui Isso aqui vem Isso aqui falta até aqui Isso aqui Ah Mais esteiras Come on Come on Ah Quase E aí E aí Aqui nós vamos Reduzir isso aqui Tudo pra Whatever Está quase certo Isso aqui Não é bem o que eu queria Quero que uma esteira passe Uma do lado da outra Aqui Não foi bem o que aconteceu Neste caso aqui Ok Mas antes disso aqui Ir pra ali Gostaria de fazer um belt balance Aqui Belt balance Só pra trazer O que vem só de um lado Para os dois lados E agora eu vou reduzir Isso aqui Pra duas esteiras Primeiramente É de fato Eu vou ter que Eu vou ter que buscar Mais esteiras Posso passar só em um Assim por enquanto Isso aqui vai vir Completamente cheio Maldito lag Caramba Hoje é dia Agora minha máquina Está com problema de lag Por algum motivo Reasons Reasons Ok Deixa eu pegar Algumas esteiras Eu vou passar Este cobre Em duas esteiras De uma vez E eu só vou dividir Quando chegar aqui perto Acho que isso faz Mais sentido Por enquanto E de fato Nós vamos precisar De carvão Olha este carvão Vindo Praticamente Nada vindo Nós começamos A queimar Um pouco mais De cobre E não tem Não está vindo Nada de carvão Deixa eu pegar Mais esteiras Aqui Deixa eu pegar Um pouco mais De aço Aqui também Que provavelmente Nós vamos precisar Em algum momento Onde está Onde está Estão Aqui Inclusive Deixa eu me livrar Desses Estes caras Estes caras Estes caras Não tem Que ficar Com o inventório Cheio Por conta Estes caras Tem um pouco De iron ore Aqui Mas tudo bem Estas pedras Aqui também Eu deveria me livrar Caramba Ainda fiquei Com um monte Tudo bem Eu preciso De um carro Né Ah Não estou Pesquisando Nada Deveria estar Pesquisando Alguma coisa Talvez você Maybe Essas caixas Aqui são Importantes Depois pesquisar Essas coisas Vamos com as caixas Primeiro Eu gostaria De pegar Acho que eu Realmente Preciso De um carro Será que eu Não pesquisei Não sou Meus automóveis Deveria Ah Aqui A falta Iron plates Sério Dê-me Ok Deixa eu Passar Outra Esteira Aqui Passar Juntinho Com essa De cobre Mesmo Já que é Tudo cobre Infelizmente Aqui ainda Tem espaço Para passar Um pouco Mais Legal Vamos subir Isso aqui Tá Perfeito Aqui Uma esteira Subterrânea Sem problemas E aí Continua E aqui Na frente Eu vou Reduzir Por que Eu estou Passando Em duas Esteiras Existe Um limite Que a esteira Pode carregar O que é Normal Quanto mais Rápido A esteira Maior O limite Mas Como estamos Usando somente Essa esteira Simples O limite Não é tão Grande Então Eu gostaria Que o máximo De cobre Chegasse aqui E aqui Eu reduzir Para apenas Uma esteira Já que aqui Está próximo Ao ponto Onde nós Gastamos Esse cobre Então Isso faz sentido Para a gente Certo Eu acho Que faz sentido Agora tem Bastante cobre Saindo Deixa eu ver Como é que está A situação Aqui embaixo Eu preciso De luzes Aqui embaixo Sinceramente Vou fazer isso Quero luzes Aqui nessa Nessa região O que eu vou fazer É colocar Alguns postes Aqui Na parte De baixo Acho que Tem que ser Do outro lado Se não Não Onde Tu Burpint Você vai vir Até aqui Por que não está vindo Obrigado Muito obrigado Obrigado Passar bem Ok 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 Para quem não sabe O que eu estou fazendo Estou apenas segurando O alt Aqui Para que Os postes Sejam colocados Colocados Com Com a maior distância Possível Possível Ah Legal Agora sim Simplesmente Quero passar Eu simplesmente Quero passar Energia nesses cantos Para poder Colocar luz Na parte Da frente Não Prefiro Atrás Mesmo Ok Aqui 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 A noite Isso aqui Nós não estamos Conseguindo ver Nada Que está passando Por esse Meio Bus Aqui Então Colocar Algumas luzes Fazer um Belo trabalho De luz Aqui Ok Começou Que horas Essa live A 31 Minutos Exatos 31 Minutos Aqui Eu mudei Estou colocando Na frente Aqui Ok Legal Eu tenho Essa parte Aqui Que eu também Gostaria De iluminar Posto Errado Não sei Se vai ser Necessário Mas Não tem nenhum Problema De iluminar Isso aqui Na verdade Isso deveria Ser aqui Tá bom Perfeito Perfeito Legal Vou colocar Luzes Espera Não sei Ficou Alinhado Com aquilo Ali Ah Aqui 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 Isso Está aqui Ok Aqui não vai ter Como ficar Alinhado Aqui Também Aqui Tá bom Perfeito Agora temos Cobre Temos Nossas placas De ferro Passando Normalmente Nós vamos Usar de um Pouquinho De carvão Não me lembro De ter visto Carvão No mapa Além Dessa região Que nós Já estamos Pegando Ah Tem um Minério De carvão Aqui Mas eu Gostaria De pegá-lo Com os Trens Tem algum Minério De carvão Aqui em cima Também Eu também Quero pegar Com os Trens Então Eu acho Que Nós vamos Utilizar Os Trens Primeiramente Para buscar Carvão Por incrível Que pareça Normalmente Você busca Ferro Deixa eu Pegar Alguns Postes Aqui Você Eu quero Pegar Alguns Aqui Meu Deus Espera Não 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 Escalho Egg Que loucura Não Quero Estudo Não Quero Estudo De poste Quero Tempo Tempo Vocês Eu posso Destruir Esse Science Lab Por enquanto Fica Aí Isso Também Fica É Por enquanto É só Você Ok Ok Caixa Legal Ok Hora de Brincar Com os Nossos Trens Vou Precisar De Estrelas Subterrâneas Deixa eu Lá Pegar Amo Esse Jogo Eu Também Meu Amigo Tiago Acho Factório Extraordinário Dá Para Brincar Muito Com Isso Aqui Lembrando Que No Último Episódio Eu Fiz A Produção De Ciência Azul Aqui Não Está Das Melhores Na Verdade Não Está Mesmo Deixa Eu Ver O Que Está Acontecendo Simplesmente Que A Produção Dessas Malditos Science Packs Azuis É Bem Lenta Mesmo Né Tá Já Sei Que Eu Vou Fazer Eu Vou Setar Mais Algumas Máquinas Aqui Para Produzir Essas Coisas Legal Você Quero Um Aqui Um Aqui E Aqui Aqui E Aqui Vou Precisar De Alguns Insersores Longos Você Vai Ter Que Subir Até Aqui E Dei Eu Vou Setar Essas Coisas Aqui E Vou Colocar Ainda Alguns Postos Aqui E Faltou Luz Aqui Como Em Praticamente Toda Parte Da Nossa Fábrica Tá Faltando Luz Você Eu Gostaria Que Entregasse Nessa Região Vou Descer A Estrela De Entrega Pra Cá Daí Eu Vou Virar Lá Pra Cá Aqui Quero Estrela Subterrânea Por Favor Você Você Viver Até Aqui E Vai Entregar Perfeito Esses Caras Vão Entregar Lá Do Outro Lado Então Isso Aqui Vai Estar Tudo Na Mesma Altura E Era Isso Que Nós Queríamos Você Entregar Tudo Aqui Aqui Queremos Ops Vocês Desse Lado Além Disso Eu Gostaria De Algumas Lâmpadas Aqui Inclusive Aqui Em cima Legal Do Outro Lado Aqui Também Seria Legal Colocar Algumas Lâmpadas Perfeito Aqui No Nosso Laboratório Na Nossa Ciência Aqui Também Onde A gente Está Fazendo Ciência Não Tem Lâmpadas Em Lugar Nenhum Também Não Tem Espaço Para Lâmpadas Isso É Um Fato Não Preciso Exatamente De Dois Inser Hum Você Falta Inserção Longo Aqui Pera Então Dá Um De De Isso Legal Hum Não Precisamos Exatamente De Dois Insersores Longos Em Vários Ops Aqui Nós Precisávamos E Aqui Também Porque Esse Insersor Longo É Daqui Na Verdade A 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 Acho Que Agora Nós Temos Espaço Para Para Nossas Lâmpadas Perfeito Você Tem que Chegar Até Aqui Mas Eu tirei Um Inserção Longo Daqui Sério Agora sim Não O que eu fiz Obrigado Eu tenho Acho que existe Uma tecla De atalho Para isso Aqui Eu não sei Faz Certeza Que Sim Legal Vocês Não Estão Produzindo Porque Falta Insersores Verdes Está Faltando Insersores Verdes Porque Você Não Está Produzindo Porque Está Faltando Circuitos Eletrônicos E Está Faltando Circuitos Eletrônicos Porque A produção Aqui Está Baixa É Isso Ah Tá Eu Preciso De Insersores Rápidos Aqui Basicamente Isso Legal Isso Aqui Vai Aumentar Um Pouquinho Esperando O que Esperando Esse Cara Esperando Esse Cara Hum Vocês Também Estão Limitados Por Esses Caras Legal Agora Sim Agora A gente Está Tendo Até Um Super Hábit Aqui E Os Assersores Estão Trabalhando Sem Parar Perfeito Ok Agora Eu Acho Que Não Vai Faltar Circuitos Eletrônicos Lá E Falta Aqui Também Passar Algumas Esteiras Um Pouco Mais Rápidas De Repente Vamos Com Queremos Robôs Charac Logisc 3 Sim Character Você Está Parado Porque Falta Circuitos Quanto Circuitos Você É 4 É De Fato Agora Os Circuitos Estão Chegando Você Só Dois Circuitos Então É Muito Rápido E Tudo Bem O Consumo De Circuitos Aqui Está Bem Alto É Porque Todas Essas Máquinas Consomem Circuitos Está Faltando Para Você Cabo De Cobre What Como Que Falta Ah Não Falta Lugar Para Para Conseguir Escoar Os Circuitos Vermelhos Ok Continua Olhando Isso Aqui Porque Eu Acho Que Essa Máquina Ainda Está Limitada Isso Limita Nossa Produção De Ciência Quer Saber Vamos Fazer Isso Pronto Isso Aqui Não Vai Adiantar Nada Talvez Eu Tenha Que Aumentar Nossa Produção De Circuitos Verdes O Que É Muito Triste Esse layout Estava Tão Bonito E Agora Está Faltando Cobre Aqui Em Cima Também Chegada De A Chegada De Cobre Aqui Não Está Sendo Suficiente E Você 50% Desse Cobre Todo Vem Para Cá Ah Mas Estou Dividindo Aqui Também Quer Saber Fazer Uma Coisa Bem Simples Aqui E Rude Que É Fazer Isso Pronto Isso Vai Fazer Com Que 50% Do Cobre Que Vem Dessa Esteira Também Suba Se Necessário Se Necessário Ok Sounds Good To Me Assim Essa Essa Parte Que Quase Consome Cobre Também Quase Nada Essa Parte Que Estava Consumindo Um Pouco Mais Assim A Produção De Circuitos Fica Ao Máximo E Eu Acho Que Essa Produção De Pelo Menos Essa Produção De Circuitos Deveria Ser O Suficiente Para Alimentar Isso Aqui Ok Parece Que Agora Está Sendo O Suficiente Algum Déficit Ali Mas Mas Ok Esses Caras Aqui Por Exemplo São Todos Sem Produzir Alguma Coisa Todos Inúteis Aqui Ah Odeio Isso Odeio A Ineficiência Talvez Aumentando A Velocidade Dessas Esteiras Também Posteriormente A Coisa Fique Um Pouco Melhor Até Porque Teoricamente Esses Caras Não Estão Parando De Produzir Extraordinário As Vezes Falta Um Pouquinho De Cabo De Cobre Aqui Pelo menos Eles Não Param De Produzir Aqui Você Não Está Entregando Tão Rapidamente Quanto Deveria O Que Eu Vou Fazer Aqui É Colocar Um Cara Desse E Aqui Também Nas Extremidades Vou Colocar Caras Desses Porque Esse Do Meio Ele Tem Dois Dois Esses Caras Um Cara Desse Conhece Para Dois Caras Desse Então Faz Sentido Ter Apenas Dois Circuitos Agora Vocês De repente Precisam Dos Insersores Rápidos Mesmo Aqui Aqui Não Está Chegando Cobre Aqui Em Cima Esse É O Problema Não Acredito Nisso A produção De cobre Ainda Está Baixa Deixa eu Aumentar Lá Vai Até Porque Esse Era Um Dos Objetivos Da Série Da Série Não Desse Episódio Aumentar A produção De Cobre O Primeiro De Aumentar É Muito Simples Somente Trocando Essas Furnaces Usando Alguns Furnaces Ainda Você Você Precisa Mais Alguns Mas Aqui Você E E Agora Em Diante Nós Vamos Passar A Usar Muito Cobre Porque Nós Vamos Começar A Produzir Vários Circuitos E Sempre Que Você Vai Produzir Muitos Circuitos Cobre É Extremamente Útil Como Eu Disse Lá No Início Da Série No Início Você Precisa Muito De Ferro Ferro É Um Enorme Problema Que Posteriormente Isso Muda Você Transforma O Seu Problema De Ferro Em Problema De Cobre Legal Eu Acho Que Eu Vou Aumentar Isso Aqui Um Pouquinho Tá Mas Nesse Momento Eu Vou Pausar Esse Episódio Por Aqui Pra Começar Outro Episódio Já Que Nosso Tempo Deu A Muito Tempo Muito Obrigado Por Ter Me Assistido Espero Vê-nos Em breve Tchau Tchau